O mar. Pode ler. Lua contava e andas. Todas. Isso. Todas. Histórias. Histórias. Antes de dormir. Isso, filho. Contava todas as histórias antes de dormir. Ah, que chique. Mino e lua semoncre. Semoncre. Semoncre? O que é semoncre? Deixa a vovó ver o que é. Sempre. 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 Estiver. Estiver. Rami. Estivera. Sempre. Juntos. Juntos. Isso. Desde. 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 Vieram. Da. FI. Da Fá. Desde. Que vieram. Que vieram. Eu dou a lança aqui já. Ah, tá. Da. Da Fá. Da Fábri. Da Fábri. Fábri. Fábrica. Fábrica. Da Fábrica. Pode ligar a televisão, mãe. Pode ser. Acaba de ler essa frase. Tá quase acabando. Esqueci. Da Fábrica. De Brinquedos. Lê! Eeeee! Eeeee!